Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, definindo o Final Four da UEFA Nations League, edição atual de 2020, 2021, ano que vem, ainda sem sede definida, mas já definiram os quatro finalistas, nós temos aí, tivemos nessa última rodada aí da fase de grupos, tivemos a Alemanha tomando uma piaba, meu amigo, que da hora! Mas em compensação a Suécia foi rebaixada, Suécia, meu Deus do céu! Ai, roda a vinheta, roda aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona pra mim, agradeço de coração. Ó, tem uma pergunta que eu recebi esses dias, falando assim, por que que eu faço a saudação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada? É muito simples, cara, é porque eu não sei que hora que vocês estão assistindo, entendeu? Eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser qualquer horário do dia, né? Então eu não sei, e outra coisa também, eu não tenho hora pra gravar, já aconteceu de eu gravar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, entendeu? Agora, meu, eu tô olhando o reloginho ali, ó, agora são 20 pra meio-dia, tô na hora do almoço gravando o vídeo, até me chamar pra almoçar aqui, tá? Então eu vou gravar esse vídeo aqui porque eu tô com fome também. Então vamos lá, vamos lá. Seguinte, cara, então é por causa disso que eu faço a saudação, tá bom? Seguinte, ó, vamos lá. Peço pra vocês, praxe aqui do YouTube, primeiro, tem um botãozinho aqui do lado aqui, eu já aprendi, é sempre do meu lado esquerdo, tá? Então aqui, ó, um botãozinho aqui pra você clicar aqui e você se inscrever no canal, tá? Ativa aí o sininho pra receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui. Comenta, comenta, fique à vontade, comenta aqui, quero ouvir, quero ouvir você, quero bater aquele papo bacana, aquela resenha com vocês aí, tá? E também, né, compartilhe o vídeo, dá like, dá dislike, meu, fique à vontade. E também acesse as redes sociais do canal, tá? Ajuda aí, galera, ajuda aí, viu, galera, ajuda o CMF a crescer, a chegar a nossa meta de 10 milhões de inscritos. Essa meta nossa é top, topzera mesmo. Ah, e outra coisa, a periodicidade aqui é de pelo menos um vídeo por semana, um vídeo por semana. Dá mais, dá mais, porque sempre tem assunto mesmo aqui, tá? Quando eu tiver sem assunto, eu gravo um vídeo por semana, tá? Quando eu tiver bem sem assunto, mesmo, eu vou lá e invento alguma coisa e faço um vídeo por semana. Mas sempre dá mais que isso, tá? Eu tô fazendo pelo menos uns três por semana, tá? Só pra ter uma ideia. Então, vamos lá, ajuda, porque dá trabalho fazer isso aqui. Então, vamos lá, dá trabalho. Então, vamos lá, galera, é o seguinte, vamos falar então da Nations League. Ah, antes de mais nada, eu quero avisar que eu vou falar da Liga A, o foco desse vídeo na Liga A da Nations League, tá bom? As outras ligas, que são a Liga B, C e D, eu fiz um apanhado geral, montei todo lá no blog do canal. Inclusive, o link tá aqui, tá vendo? Aqui na sua tela, aqui tá o link do blog. Você pode acessar lá, tem um post lá em que eu faço todos os grupos, coloco classificação de todos os grupos, de todas as ligas, quem subiu, quem desceu. Tá tudo lá, beleza? Então, acessa lá, dá essa moral também pro CMF e ajuda o CMF a crescer. E, como eu disse, dá trabalho e faz essas coisas, tá? Então, ajuda. Ajuda aí. Galera, é o seguinte, então vamos lá. Vamos falar, então, da Nations League, como eu disse, finalizou aí na semana passada a fase de grupos. Eu vou, se eu olhar pra cá, minha colinha, tá bom? Eu vou falar aqui dos grupos, os classificados, tá? Pro Final Four e também quem foi rebaixado e faço uma análise rapidinha ali de cada grupo. Beleza? Então vamos lá. Grupo 1, tá? Na Liga A, no grupo 1, nós tivemos... A classificação final foi a seguinte, a Itália passou em primeiro, ficou em primeiro, a Holanda em segundo, a Polônia em terceiro e a Bósnia ficou na lanterna, tá? Então foi assim, a Itália, 12 pontos, com 3 vitórias e 3 empates, a Holanda com 11 pontos, a Polônia com 7 e a Bósnia com 2 pontos, tá? Então nós tivemos o seguinte, cara, vamos lá. A Itália consegue a sua classificação pro Final Four, lembrando que é só o primeiro, né, que se classifica de cada grupo pra essa fase, né, final. A Itália vem num processo de reformulação bem interessante, bem legal. O trabalho do Roberto Mantini lá com o treinador, né, tá sendo bem interessante mesmo. Ele tá ali trazendo outros jogadores, né, ali. Tem o Insigne, que tá muito bem, tá jogando super bem. Tem o Ciro Imobili, tem o Belotti, cara, o time deles é o Jorginho, né, que é do Chelsea, o brasileiro, né, joga muito bem. Então o time italiano é uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais jovens, mas uma coisa que eu acho muito legal, cara, é bacana ver a seleção da Itália jogar. Não é aquele futebol truculento que foi no passado aí, que era só força física, que não sei o quê. Nada a ver, cara, o time italiano, eu assisti o jogo contra a Polônia, que foi o último jogo, Polônia não, contra a Bosnia, tá, que foi o último jogo. Cara, a Itália foi super bem mesmo, virada de jogo, lateral passando, sabe, o lateral Florenzi, né, aquele que fez aquele gol do meio do campo lá, né, no jogo da Roma, né, e tal. O cara é muito bom jogador também. Então, assim, o time da Itália é um time muito bom, um time bem montado, um time que joga um futebol agradável de se ver. E só pra lembrar que o Mantini tá fazendo um processo de reestruturação, de, digamos assim, de... encontrando um caminho bacana pro futebol da seleção italiana. Porque a seleção... o futebol italiano, de uma forma geral, caiu muito nos últimos anos, né. Se a gente pegar aí as últimas edições de Copa do Mundo, né, a Itália foi campeã em 2006, mas em 2010 e 2014 foi eliminada na primeira fase, tá, em 2010, defendendo o seu título, em 2014. Tudo bem que em 2014 tá naquele grupo insano lá, que era Itália, junto com a Uruguai, Inglaterra e Costa Rica, né, e a Costa Rica passou em primeiro do grupo. A Itália ficou fora, né, e na última Copa, a Itália nem foi. A Itália foi eliminada na repescagem para a Suécia, né, perdeu pra Suécia. E aí ficou fora da última Copa do Mundo. Então, assim, é um resgate, realmente, que o Mantini vem fazendo no futebol italiano, na seleção italiana, e a forma de jogar é bem legal. E tá colhendo resultado isso aí, porque você vê, na última eliminatória da Euro, a Itália foi 100% de aproveitamento, né, gabaritou o grupo, sabe, uma coisa, assim, incrível. Realmente, a Itália vem jogando um futebol muito bacana de se ver. É bem interessante mesmo, um futebol competitivo e bem jogado, tá, tá bem legal mesmo. A Holanda, né, é aquele negócio, né, você pega um grupo que você tem forças ali, e passa um só, né, obviamente que alguém vai sobrar. E a Holanda foi a que sobrou aí, né, a Holanda tem um ótimo time, né, um time muito bom também que tá sofrendo aí, porque o Van Dijk, né, que era o seu capitão, inclusive, tá machucado. É uma condição séria que ele sofreu, só deve voltar meados do ano que vem, né, o Van Dijk. Mas é um time muito bom, o time holandês, né. E a Polônia do Lewandowski, né, mas não é só o Lewandowski, tem mais jogadores também, mas o Lewandowski é a grande estrela. E a Bósnia que foi a rebaixada desse grupo, né. Então esses três se mantiveram, né, tanto Itália, Holanda e Polônia se mantiveram pra próxima edição. E a Bósnia foi rebaixada pra Liga B na próxima edição. A Bósnia que tem o Pjanic, tem o Dzeko, né, eu gosto muito do futebol do Dzeko, como ele tá contundido, não jogou essas últimas partidas, mas a Bósnia foi rebaixada aí, tá bom? Vamos então agora para o grupo 2. Grupo 2, grupo da Bélgica. Lembrando que a Bélgica, na última edição, na última edição da Nations, ela só não foi pro Final Four, porque tomou a virada, acho que está ganhando 2x0 ou 3x0 da Suíça, tomou a virada da Suíça e acabou sendo eliminada dessa fase final. Mas agora vai, a Bélgica aqui foi terceira colocada na última Copa do Mundo, foi semifinalista, né, e a Bélgica tava num grupo chatinho ali, né, um grupo com a Dinamarca, com a Inglaterra e com a Islândia, né. Mas a Bélgica fez uma campanha muito boa, foi a segunda melhor campanha, fez 15 pontos, segunda melhor campanha dessa fase e assim, sobrando. Tudo bem que teve aquele lance ridículo, vamos dizer assim, no último jogo, lá do Bélgica e Dinamarca, lá naquela falha do Courtois? Teve, teve, né. Mas também a Bélgica é um time que sobra, né, De Bruyne, o... De Bruyne, os irmãos Hazard. Lembrando que o Hazard, o Hazard, o Edin Hazard, que é o craque, né, chamado craque, ele tá muito mal lá no Real Madrid. O Hazard que tá arrebentando é o Hazard do Borussia Dortmund, é o Thorben Hazard, né, ele tá arrebentando, jogando muito bem. E tem o Lukaku, que é um grande jogador, um grande centroavante, vai botar o que é jogo, né. Então o time da Bélgica é um time muito bom, um time bem montado mesmo. Continua ainda o Roberto Martínez, né, que é o treinador, inclusive foi o treinador na última Copa do Mundo, a Bélgica tirou o Brasil na última Copa do Mundo, e é um time muito bom, esse time belga, tá. E a... Daí ficou, né, como dizia, Dinamarca e Inglaterra. A Dinamarca conseguiu vencer a Inglaterra em Wembley, tá, venceu por 1x0 com o gol do Eriksen, o Eriksen que era jogador do Tottenham, hoje tá na Inter de Milão, mas o Eriksen é aquele padrãozinho, né, parece que quando ele foi pra... Ele saiu da Inglaterra pra ir pra Itália, o futebol dele ficou na Inglaterra, né, ele foi pra Itália, mas o futebol ficou na Inglaterra, porque ele tá jogando nada bem. Então tá se falando até dele ser emprestado aí, né, a Inter tá querendo até negociar ele, né. Então, mas é um ótimo jogador, foi ele que fez o gol, né, da vitória da Dinamarca sobre a Inglaterra lá na Inglaterra, né. E esse resultado custou aí, basicamente, depois da derrota, né, a Inglaterra perdeu pra Bélgica na penúltima rodada, e aí acabou custando aí a sua eliminação. E a Islândia, que foi a grande surpresa aí da última Euro, eliminou inclusive a Inglaterra na última Euro, grande surpresa, grande sensação aí, na última Copa do Mundo, empatando com o Argentino, o goleiro da Islândia pegando o pênalti do Messi, e tal, a Islândia fez a pior campanha, né, a Nations agora, fez a pior campanha geral. E quando eu falo geral, não é geral só da Liga A, não, é geral geral mesmo, geral de todas as ligas, tá. Zerou, seis jogos e seis derrotas da Islândia, uma campanha péssima, péssima, péssima. Fez só três gols, tomou 17, certo, é um negócio assim, absurdo mesmo, em seis jogos, tomar 17 gols, é média de quase três por partida. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda, para um jogo de seleção é muita coisa, tá. Qualquer jogo é muita coisa, né, mas assim, é muita coisa mesmo, tá. Qualquer tipo de jogo, né. Qualquer, você entendeu, né, entendeu. Então assim, mas a Islândia fez uma campanha muito ruim mesmo, até Samarino fez ponto e aí a Islândia não fez, só para ter uma ideia, como é que eu li um negócio mais apertado, mas mesmo assim, tá. Então a Islândia fez uma péssima campanha e com méritos, né, ou com deméritos, não sei, depende do ponto de vista, né, ela foi rebaixada para a Liga B e a Bélgica foi, está classificada para o Final Four. Agora o grupo 3, né, chamado Grupo da Morte, nós tínhamos lá a França, Portugal, Croácia e a Suécia, tá. A França fica em primeiro do grupo, terminou o primeiro do grupo, a melhor campanha dessa primeira fase, invicta, cinco jogos, cinco vitórias e um empate, 16 pontos, Portugal ficou em segundo com 13 pontos, tá. E aí lá atrás, mas muito longe, mas muito longe dos dois, ficaram empatados com três pontos, olha, de 13, Portugal para 3, né, Suécia e Croácia, mas a Croácia passou nos critérios de desempate, tá. A Suécia precisava, no último jogo, vencer a França, né, ou alguma coisa, e aí, só que a Croácia não poderia vencer Portugal, né, essa era a situação, porque no confronto direto, eles estavam iguais, né, foi 2x1, 2x1, 2x1 para cada lado, né, e, só que aí no confronto, nessa última rodada, a Croácia perde de Portugal, mas a Suécia também perde da França, né, a Suécia perdeu por 4x2 da França, né, a Suécia até faz 1x0, no jogo do Sandeni, né, a Suécia até faz 1x0, né, com o gol do Clayson, aí a Espanha virou, a França virou para 2x1 ainda no primeiro tempo, um gol do Giroud e outro do Pavard, né, aquele que ele pega de primeira, assim, parece, lembra até um pouco aquele gol que ele fez lá na Copa do Mundo contra a Argentina, só que lá na Argentina ele mandou no ângulo, né, nesse jogo ele mandou rasteiro no canto, né, mas ele pega de primeira também, faz 2x1, aí no segundo tempo, a França faz 3x1 de novo com o Giroud, a Suécia faz 3x2, né, com o Clayson, e aí vai uma falta, já no finalzinho do jogo, uma falta lá, que no meio do campo vai jogar, alçar na área, até o goleiro vai para dentro da área, o goleiro da Suécia, só que aí o cara que bateu a falta, bateu muito mal, bateu baixo a bola, a defesa da França cortou, e o Coman, né, jogador do Bayern de Munique, pega a bola ali, sai, o goleiro está para trás, né, ele vê a bola ali, o gol vazio, ele quase no meio do campo bate, e faz o gol, a Espanha vence, a França vence por 4x2, e garante o primeiro lugar do grupo, na verdade, a França tinha garantido o primeiro lugar do grupo uma rodada antes, foi a única seleção das quatro, que se classificou com uma rodada de antecedência, por que aconteceu isso? Porque o critério de desempate na Nations League, o primeiro critério de desempate, é a... não é o gol, não é saldo de gol, é confronto direto, tá, então no confronto direto, a França levou a vantagem sobre Portugal, porque ela foi para 10 pontos, mas ela venceu Portugal, ela estava com 10, os dois estavam empatados, né, com 10 pontos, e a França venceu Portugal, né, lá no Estado da Luz, por 1x0, e mesmo se a França perdesse da Suécia, e Portugal ganhasse da Croácia, eles iam empatar em número de pontos, mas a França venceria no confronto direto, porque foi 0x0 no primeiro jogo, e 1x0 no segundo jogo, então, a França, já estava classificada na última rodada, a última rodada foi só para definir quem não ia cair, e acabou caindo a Suécia, a Suécia ficou em quarto lugar, nesse grupo, tá, e, então, né, e Portugal fez uma campanha bem interessante, o time de Portugal é bem legal, bem bacana, eu gostei de ver os jogos da seleção de Portugal, mas a França mostrou a força de ser campeã do mundo, né, e tal, e foi a melhor campanha dessa primeira fase, tá, chega com muita força no Final Four, aí o grupo 4, o grupo 4, nós tivemos a Espanha chegando em primeiro, né, a Alemanha ficou em segundo, a Ucrânia em terceiro, e a Suíça na quarta posição, Suíça que estava, que foi inclusive Final Four, né, fez o Final Four na última edição, tá, mas, dessa vez, foi rebaixada para a Liga B, tá, e a Espanha e a Alemanha, a Alemanha e a Espanha se enfrentaram na Espanha na última rodada, e a Alemanha jogaram pelo empate, né, porque estava um ponto à frente da Espanha, só que a Espanha passou o trator, meu amigo, 6x0, ó, dá vontade de olhar para o alemão e falar assim, é bom golear os outros, né, é bom golear, né, bacana golear os outros, toma agora para vocês verem, toma para vocês aprender, chega para a Espanha e fala, a Espanha, tamo junto, tamo junto, cara, 6x0, tem um atacante chamado Ferran Torres, não é Fernando Torres, gente, pelo amor de Deus, tá, é o Ferran Torres, muito bom jogador, ele é um ponta, né, ele é um atacante, joga aberto, né, ali, como se fosse um, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, chama de winger, né, um cara que joga aberto, ali, ele é jogador do Manchester City, na Inglaterra, é muito bom jogador esse menino, cara, olho nele, tem 20, 21 anos, uma coisa assim, é muito bom jogador, ele fez um hat-trick nesse jogo, o primeiro hat-trick da vida dele, fez 3 gols nesse jogo, realmente muito bom, ah, em detalhe, detalhe, eu tava assistindo esse jogo também, e ó, detalhe, cara, teve um gol do Morata, tava 1x0 pra Espanha, inclusive o gol da Espanha, o primeiro gol da Espanha foi do Morata, tava 1x0 pra Espanha, e teve um gol que foi anulado, que seria o segundo gol do Morata no jogo, eu não vi impedimento naquele lance lá não, pra mim não tava, era pra ser 7, tá, mas, mas, né, então tá bom, mas, não tem VAR também nessa fase, também que eu acho outra coisa que eu acho absurda, tá, não tem VAR nessa fase aí, nessa fase aí, então, eles acabaram, né, acabou passando, mas, não, não, viu, era pra ter mais ali, mas então, a França, a Espanha está fazendo um processo de, vem que eu confundi, né, quando eu era a França, eu falava Espanha, é uma bagunça, mas tudo bem, vamos lá, a Espanha está passando por um processo de reformulação bem interessante, ainda tem jogadores ali mais experientes, tem o Sérgio Ramos, inclusive o Sérgio Ramos perdeu 2% do jogo contra a Suíça, ô, Sérgio Ramos, meu Deus, Sérgio Ramos, né, mas o Sérgio Ramos é um jogador, tá entre os mais experientes ali no grupo, né, tem outros jogadores ali, né, mas você vê que a França, ô, meu Deus, a Espanha já está passando por um processo de reformulação até mais radical do que as outras seleções, como eu disse, a maioria está passando, a grande maioria, tá, talvez ali a Croácia, né, também a gente entende também a questão da qualidade dos seus jogadores, né, ali de, a renovação é mais difícil, a Suíça também tem um pouco mais de dificuldade, né, mas a gente vê que as seleções estão passando por isso, a Ucrânia, a Alemanha, a França, a própria Espanha, a Itália, a Holanda, então está todo mundo passando por esse processo de reformulação, é como eu disse, uns mais, outros menos, né, mas eu acho bem legal isso, você vê sempre jogadores novos chegando para as seleções, isso eu acho bem interessante, aqueles nomes assim mais, digamos assim, mais tarimbados, ali, mais assim, você vê que os medalhões, né, vamos dizer assim, já estão deixando, dando espaço aí para esses jogadores mais novos, e a Espanha eu acho que é a grande, é o grande reflexo dessa renovação, né, realmente um time muito interessante, com jogadores muito novos ali, e fazendo, e não é aquele futebol do tic-tac, né, que muita gente se irritava, até aquele toquinho de lado e tal, é um jogo mais vertical, um jogo mais esticado, mas muito objetivo, e o treinador é o Luiz Henrique, que até, né, era treinador do Barcelona aí, há um tempo atrás, e agora, até teve um problema pessoal, teve que ser tirada da seleção, depois ele voltou, né, teve que se licenciar, né, da seleção, agora está de volta, e está fazendo um excelente trabalho, e colocou a França lá no Final Four, isso é bem legal, beleza? Então, é, só para a gente fechar então, os quatro finalistas, a Itália no Grupo A, tá, a Bélgica no Grupo B, França no Grupo C, e a Espanha no Grupo D, os rebaixados, eu estou olhando para a minha colinha aí, tá, é só olhar para cá a minha colinha, então lá, os rebaixados, a Bósnia no Grupo A, a Islândia, todo o mérito do mundo no Grupo B, a Suécia, Suécia no Grupo C, no Grupo 3, perdão, eu vou falar a B, eu 3, e a Suíça no último grupo, e quem vai jogar na próxima edição a Liga A? Quem são os quatro que subiram, os quatro países? Então vamos lá, Áustria, República Tcheca, Hungria, e País de Gales, beleza? São os quatro países que vão, se classificaram, ou seja, foram os primeiros de seus grupos lá na Liga B, beleza? A próxima edição, assim, o Final Four ainda não tem, sede definida, a última foi em Portugal, essa já, assim, Portugal já estava definido antes de, inclusive, finalizar a fase de grupos. Essa edição, acredito eu, devido a essa questão, toda essa pandemia que a gente está vivendo aí, ainda não tem definida, onde, qual vai ser o país sede, não tem definido ainda, a UEFA deve se pronunciar até o final desse ano, pelo menos essa é a expectativa, que a UEFA, que a UEFA deva se pronunciar com relação a essa definição, né? Só sabe-se que vai acontecer um pouco após a Eurocopa, tá? A Eurocopa vai acontecer no meio do ano que vem, e depois da Eurocopa, se não me engano, em meados de agosto, deve acontecer essas partidas. Lembrando que são semifinais e finais, tá? Então, semifinal e final, né? Porque nós temos, esses quatro vão ter um sorteio, eles vão se enfrentar, jogo único, terminou empatado, prorrogação, permanece no empate, pênalti, quem vencer faz a final, tá? E a Nations League, a próxima edição da Nations League, estaria previamente marcada para 2023, mas há quem diga que devido a toda essa situação que nós tivemos aí, ela vai ser disputada apenas em 2025. Eu, particularmente, acho mais interessante que ela seja prorrogada mesmo, seja deixada para 2025. Eu gosto da Nations League, eu acho bacana a Nations League, principalmente, não pela, assim, sempre tem jogo bom, mas não só pela Liga A, acho que por todas as ligas, você pega as últimas ligas, cara, pô, eu acho muito louco, cara, eu já falei que eu acho da hora essas histórias, mas eu acho legal você ver ali, por exemplo, você pega ali, a última liga, olha só, a Liga D, você tem lá, por exemplo, você tem Gil Brautal, Linsenstein, e você tem San Marino, Andorra, Malta, Letônia, Ilhas Ferry, que são times, são países que são goleados quando vai jogar a eliminatória, né, e, cara, eles conseguem se confrontar, você vê, por exemplo, Ilhas Ferry, só rapidinho aqui, Ilhas Ferry conseguiu 12 pontos, cara, 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates, onde que Ilhas Ferry conseguiria isso numa eliminatória convencional? entendeu? Nunca conseguiria, como é o Osmoso que a gente vê hoje, né, como? Ela nunca conseguiria, então eu acho isso muito legal, a festa dos caras, os caras fazem uma festa danada quando sai um gol, sabe, eu acho isso muito louco, cara, eu acho sensacional, então assim, eu gosto disso, eu acho bacana, eu acho super legal, e acho que deveria ser mantida essa Nations League sempre, tá, sempre deveria manter, opinião minha, se você tiver outra opinião, escreve aí, né, vamos bater aquele papo legal, beleza? Então pra fechar então, tá, pra fechar esse grupo, desculpa, pra fechar esse vídeo, fechar esse grupo, fechar esse vídeo, tá, é, esperar agora, né, vamos esperar aí a fase final, vou fazer um vídeo obviamente da fase final aqui, vamos aguardar aqui o que a gente vai ver, as cenas dos próximos capítulos, né, nas próximas edições, nesse Final Four e também, das próximas edições da Nations League, porque até agora, pra mim, foi show de bolo, beleza? Ah, só pra finalizar, rapidinho, vou fazer um parênteses rapidinho, é, por que eu acho que tem que ser em 2025? Porque eu acho que tá, essa edição foi muito encavalada, foi muito assim, muito apertado, muito espremido, eu não acho legal isso não, acho que tem que ser uma coisa mais, mais bem feita, mais bem legalzinha, mais bacana, porque, por exemplo, no ano seguinte já tem Eurocopa, entendeu? Eu acho que se pegar isso e jogar pra 2024, tá, eu acho que seria mais interessante, eu acho, opinião minha, não sei, tá, vai de cada um, tá, eu ainda acho que ela devia ser fora dos anos de, de Copa ou Eurocopa, como foi a última, né, 2018, 2019, acho que tinha que ser nesse formato, não sei, opinião minha, tá bom? Fica a seu critério aí, tá bom? galera, então eu vou fechar por aqui, escreva aí o que vocês acham, se vocês concordam comigo, não, tem um espaço aí, é democrático, fale o que vocês quiserem, aqui do meu lado aqui, vai ficar dois vídeos aqui, que são sugestões do canal, se eu assistir mais um vídeo aqui no canal, logo na sequência desse, ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que você gosta do negão aqui, do negão que gosta das festas, tá, ajuda a crescer o canal, ajuda na divulgação, muito obrigado por o que vocês fazem, grande beijo no coração, até os próximos vídeos, se cuidem, fiquem com Deus, valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.